O concílio dos Valar que acontecia em Valinor para decidir os assuntos importantes de toda a Arda. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Círculo do Julgamento, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Mahanaxar, também chamado Rithil-Anamo, era o Círculo do Julgamento, Ring of Doom no original em inglês. Provavelmente um salão ou corte onde os Valar realizavam seus conselhos. O Círculo estava fora dos Portões Dourados Ocidentais da cidade de Valmar, não muito longe da colina Ezelluhar, com os tronos dos Valar dispostos em círculo. Valmar era a cidade de muitos sinos no coração de Valenor, onde moravam muitos dos Valar e Maiar. Ficava no Cinturão de Arda, na parte centro-leste da planície de Valenor, a oeste de Taníquetil. Ezelluhar, também chamado Quorulaire, era o teso verdejante antes dos Portões Ocidentais de Valmar. Depois de ser santificado por Yavanna e regado pelas Lágrimas de Niena, foi o lugar onde as duas Árvores de Valenor cresceram. Mais tarde, Melkor e Ungoliant chegaram a Ezelluhar e atacaram as duas Árvores, e Ezelluhar foi enegrecido. O texto do Silmarillion é um pouco ambíguo sobre a localização do Círculo do Julgamento, dizendo apenas que estava perto dos Portões Dourados de Valmar. Com base nisso, poderia ser imaginado dentro da própria cidade, e de fato poderíamos esperar que fosse a localização mais razoável. No entanto, existem várias referências que implicam que estava fora da cidade, perto da base das duas Árvores. No índice para o Silmarillion, Christopher Tolkien descreve-o explicitamente como do lado de fora dos Portões de Valmar, no qual foram postos os Tronos dos Valmar, onde se sentavam em concílio. E quando Valenor estava terminada, e as mansões dos Valar estabelecidas, em meio à planície além das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar de Muitos Sinos. Diante de seu portão oeste havia um teso verde, Ezelohar, que também é chamado Korolaire, e Yavanna o consagrou, e se sentou longamente sobre a relva verde, e cantou uma canção de poder, na qual foi posto todo o seu pensamento de coisas que crescem na terra. Mas Niena meditou em silêncio e agoou o solo com lágrimas. Naquela hora, os Valar estavam reunidos todos juntos para ouvir a canção de Yavanna, e se sentaram em silêncio em seus tronos de conselho no Mahanaxar, o Círculo do Julgamento perto dos Portões Dourados de Valmar, e Yavanna Kementari cantou diante deles, e eles observaram. Desde então, os poderes sentavam-se banhados na luz das árvores para realizar os seus grandes conselhos, e aqui foram tomadas algumas das decisões mais importantes da história de Ea. Uma ocasião em que os Valars sentaram-se no Mahanaxar foi antes da Batalha dos Poderes, quando decidiram fazer guerra aberta a Melkor. Manwën se sentou longamente em pensamento sobre Taniquetil e buscou o conselho de Ilúvatar. E descendo então a Valmar, convocou os Valar para o Círculo do Julgamento, e para lá foi até mesmo Ulmo, vindo do mar de fora. Então Manwën disse aos Valar, – Este é o conselho de Ilúvatar em meu coração, que devemos retomar o comando de Arda a qualquer custo e libertar os Quendi da Sombra de Melkoron. Então Tulkas se alegrou, mas Aule estava entristecido com o presságio das feridas do mundo que deviam vir daquela contenda. Mas quando a batalha estava terminada, e da Ruína do Norte grandes nuvens se alçaram e esconderam as estrelas, os Valar arrastaram Melkor de volta a Valinor, atado nos pés e nas mãos e vendado. E ele foi trazido ao Círculo do Julgamento. Ali foi lançado sobre sua face diante dos pés de Manwën e suplicou perdão. Mas seus rougos foram negados, e o lançaram na prisão na Masmorra de Mandos, de onde ninguém pode escapar, nem vala, nem elfo, nem homem mortal. Vastos e fortes são aqueles salões, e foram construídos a oeste da terra de Aman. Ali foi Melkor sentenciado a ficar pela duração de três eras, antes que seu caso fosse julgado de novo, ou que ele pudesse suplicar outra vez perdão. Quando Fëanor começou a falar abertamente contra os Valar, mais uma vez eles se reuniram no Círculo do Julgamento, e desta vez convocaram o poderoso elfo para se explicar. Mas dessa vez os feitos de Fëanor não podiam ser ignorados, e os Valar estavam enraivecidos e preocupados. E ele foi convocado a aparecer diante deles nos portões de Valmar para responder por todas as suas palavras e todos os seus atos. Para lá também foram convocados todos os outros que tinham alguma parte nessa matéria, ou algum conhecimento dela. E Fëanor, postado diante de Mandos no Círculo do Julgamento, recebeu ordens de responder a tudo o que lhe fosse perguntado. Também quando Melkor e Ungoliant destruíram as duas árvores de Valnor, muitas pessoas foram para o Mahanaxar. Depois de algum tempo, uma grande multidão se reuniu à volta do Círculo do Julgamento, e os Valar sentaram-se nas sombras, pois era noite. Mas as estrelas de Varda agora chamejavam acima deles, e o ar estava claro, pois os ventos de Mânoe tinham levado para longe os vapores da morte e empurrado as sombras do mar. O nome Mahanaxar é como os Amanyar, os Elfos da Luz, chamavam o Círculo do Julgamento em Quênia. Pelo menos de acordo com notas sobre a língua Valarim, o nome Mahanaxar era uma contração desse nome original usado pelos próprios Valar. Essa palavra, por sua vez, derivou dessas outras palavras que significam Trono e Lei . Então, literalmente, Mahanaxar significava Tronos da Lei ou Tronos do Julgamento, mas é universalmente traduzido como Círculo do Julgamento, onde Círculo descreve o arranjo dos Tronos dos Valar. A palavra foi traduzida como Rithil Anamur no Quênia de Aman. Então é isso, pessoal. Existem poucas coisas a serem ditas sobre o Círculo do Julgamento. Ultimamente, eu tenho escolhido uns temas menos complexos porque eu estou preparando um daqueles Mega TTs para vocês. Em breve, teremos mais um longa-metragem aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembrem também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí